E é a vez da canção que representa a T.I.B.C. de Chipre, um poema arrebatado que nos fala de amor e morte. Chipre substitui a Itália que por incumprimento do regulamento não está presente. A canção chama-se Ine Anthropos Keo, eu também sou um ser humano. A intérprete é Eridiki. Enquanto vamos ao Parque Natural do Alfas, em Gorkens Glen Flores de Parque, falemos um pouco de Eridiki, a intérprete cipriota. Estudou música na Grécia, Paris e Boston antes de iniciar a sua carreira em 1991 na Grécia, onde alcançou rapidamente uma posição top na canção, quer no teatro como na televisão. Já representou Chipre em 1992 com a canção Teriasume, em Malmö, na Suécia. Letra e Música de Gheorghe Teofanos. Aqui temos Eridiki, a intérprete da canção cipriota Ine Anthropos Keo. Eu também sou um ser humano. E aqui temos Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. E aqui temos Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki, a intérprete da canção Cipriota Ine Anthropos Keoghe Teofanos. Eridiki.